Música Fala aí galerinha do canal JafonTV no Youtube, eu sou Jefferson Diamante, dono do canal E nesse vídeo eu vou trazer conteúdo de reality show pra vocês Mas antes de começar o vídeo galera, peço a vocês se inscreva-se no canal, ative o sininho de notificações e deixe seu like O seu like e a sua inscrição ajuda bastante o canal JafonTV E vamos tentar pegar 80 mil inscritos esse ano de 2024, conto com a ajuda de vocês E agora sem enrolação vamos para o vídeo galera O último paredão do Big Brother Brasil 2024 está sendo formado por Alane, Isabelle e Matheus Confira como foi o áudio do discurso da Deutmich para a eliminação da Alane Crédito do vídeo, Grupo Globo, Crédito do vídeo, Grupo Globo Estamos de volta e bora lá, para o último adeus Muito bem, chegou a hora Quando eu terminar teremos os finalistas do BBB24 E eu vou retomar do ponto que eu larguei no último discurso Sempre é possível lapidar, ajustar, mudar Sempre é possível promover alguma mudança Mas nem toda mudança é possível, óbvio né? Dá pra pegar a diferença? Certas mudanças vão além da capacidade física mesmo Por mais que o cérebro humano seja capaz de se adaptar Certas coisas ele simplesmente não é capaz de fazer Olhando daqui, esse experimento antropológico que é o BBB Parece muito claro que o cérebro do Mateus É incapaz de fazer uma maldade É incapaz de fazer uma grosseria Essa combinação da genética, mas a criação que ele recebeu Produziu um rapaz que é a imagem da pureza Gentileza, educação, humildade Não que ele seja bobinho Quando precisa ele reclama, até briga Mas sem quebrar nenhuma regra da diplomacia Ele não é bobinho nem inocente Com esse jeito fofo ele é conquistador Claro, incapaz de avançar o sinal Respeitador acima de tudo E deixa uma ótima impressão em quem se envolve com ele Nas provas foi um cavalo Quantas vezes eu me peguei dizendo lá Vem um monstro do alegrete Sempre favorito Venceu tantas disputas E todas que venceu terminaram em lágrimas Porque senão não seria o Mateus Se alguém pode reclamar desse cidadão É que ele é bonzinho demais Como é que disseram? Se matar um mosquito pede desculpas para um mosquito Como seria bom se o problema do mundo Fossem pessoas boazinhas demais Incapazes de fazer uma maldade Incapazes de cometer uma grosseria Bom, Mateus, estou falando muito de você Você já deve imaginar por quê, né? É porque você é finalista do BBB 24 Meu Deus! Parabéns, Mateus! Parabéns, Mateus! Obrigado, meu Deus! Obrigado, pessoal! Agora o coração disparou Eu quase morri agora, pelo amor de Deus Mas agora precisamos saber Quem vai acompanhar Mateus e Davi na final? Alane ou Isabelle? Duas representantes orgulhosíssimas do norte do nosso país Belém e Manaus Pará e Amazonas Carimbó e Toada Carimbó e Toada Tacacá e Tucumã Rainha das Rainhas e Cunhamporanga Duas mulheres reconhecidas pela beleza As duas com a vida profundamente ligada à dança Uma no balé A outra no boi-bombá Daí vem a marca registrada das duas Uma levanta a perna A outra lança sua flecha As duas tinham no BBB um sonho E viveram intensamente esses quase 100 dias As duas viveram momentos tensos Curiosamente, foi quase no mesmo cantinho do gramado Que cada uma viveu sua discussão mais acalorada O momento em que cada uma mostrou que não fugiria da briga Alane viveu um número maior de embates Alane motivou um número muito maior de estalecadas E se tornou a favorita no Paredão Hoje é o nono, quase o recorde histórico Certo ou não, Isabelle mostrou personalidade Para manter o padrão de jogo solitário que escolheu Mesmo com tanta gente tentando convencê-la a fazer diferente Inclusive seu maior aliado Cada uma construiu uma grande amizade aí dentro Daquelas que ultrapassam as fronteiras do jogo Com seus altos e baixos Como acontece em qualquer relação Mas cada uma nunca desistiu de seu grande parceiro As duas foram ombro amigo Ouvido atento Foram colo Foram norte E quer saber mais o lugar Em que essas duas mulheres se encontram? Quando são chamadas a falar de uma pessoa na vida delas A mãe é sempre a primeira pessoa que vem à cabeça Querem ganhar esse prêmio pela mãe Que vontade de dar orgulho a essa mãe tão amada Como se fosse possível qualquer coisa diferente disso Mamãe Aline e mamãe Jaqueline Certamente estão neste momento com o coração explodindo de tanto orgulho Porque aquilo que elas sempre souberam Agora o Brasil inteiro sabe também Que as filhas delas são encantadoras, apaixonantes E merecem o mundo Não é, Cunhana? Não é, Aline? Hoje, uma deixa o BBB Faz parte do jogo Mas a luta foi boa demais Isabelle Hoje é você Que vai pra final do BBB Aline, vem pra cá Ah, tô te esperando Jesus Meu Deus, meu Deus Meu Deus, meu Deus Meu Deus, meu Deus Meu Deus, meu Deus 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 Fala galerinha, vocês gostaram do vídeo? Deixa abaixo nos comentários que vocês acharam e comente aí Vocês gostaram do discurso da Ultimit na eliminação dessa semana? Comente aí Eu estarei lendo todos os comentários e respondendo E não esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like O seu like e a sua inscrição ajuda bastante o canal JefãoTV E vamos tentar pegar 80 mil inscritos esse ano de 2024 Conto com a ajuda de vocês E até o próximo vídeo Tchau, obrigado Crédito do vídeo, Grupo Globo Crédito do vídeo, Grupo Globo E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma